Felipe Nardone. Você sabe quem é Felipe Nardone? Talvez você o reconheça dessa foto que viralizou na interweb nesses dias. Esse lindo garoto do meio não só atuou como um grande galã na novela da websérie da VTube, como também dirigiu e escreveu a série. É um homem completo. Objetivo. Odiar todos os homens. Obstáculo? Felipe Nardone. Obrigado, Felipe Nardone, por fazer as mulheres não perderem a sua fé com nós homens. Ele é a última barreira. Mas eu, eu já conhecia Felipinho há muito tempo atrás. Eu conheci Felipinho em 2013, quando ele lançou o clipe dele, Amor Virtual. Um clipe que é muito atual. Ele, em 2013, já estava muito à frente do seu tempo e ele já falava sobre webnamoro. Então venha comigo descobrir por que este é o melhor clipe de todos os tempos. Você vê que essa história de amor já começa muito interessante, muito intrigante, com essa troca de olhares fulminante. Na verdade, eu não sei muito bem que olhar foi esse daí, que não parece interesse para mim. Parece que ele está com muito medo. E aí a gente pode ver quando a agenda dela cai, que a capa da agenda dessa menina é a própria foto dela. O que é a coisa mais inteligente do mundo. Imagina que você está andando na rua e você deixa a sua agenda cair. E algum sequestrador encontra e leva para casa. Ele vai chegar em casa e fala, putz cara, nossa, mas que bom né. Agora eu tenho as informações de onde e quando essa menina vai estar nos próximos meses. E aí depois ele vai pensar, cara, que bom seria né. Se eu tivesse uma foto dessa pessoa, facilitaria bastante o processo de sequestrá-la. Mas imagina que mundo maluco que seria se além da foto dela, ela tivesse deixado, sei lá, o usuário dela no Twitter. Que é a rede social onde as pessoas mais falam onde estão, com quem estão e o que estão fazendo. Isso facilitaria muito o meu trabalho. Mas pena que não existe ninguém tão burro assim. Foi tão especial, foi tão bom pra mim. Sim, dá pra ver pela cara que você fez que foi muito especial mesmo. Promete que não vai abrir a minha agenda. Mas por que cargos de água pra início de conversa você levou a sua agenda pra andar de patinhas na rua, menina? Primeiro, por que você tem uma agenda? Não é como se você fizesse muita coisa da vida. Você precisou de uma agenda pra você ir lembrar de andar de patinhas por acaso? Não, você não precisou. Itens essenciais pra você andar de patinhas com a sua amiga. Joelheira? Não, cotovelheira. Capacete? No thanks. Agenda? Oh yes, daddy. Yes, daddy, please. Oh yes. Não. Isto não é um quarto hétero. Isso é o quarto de alguém que tá se esforçando um pouquinho demais pra parecer hétero. Pôster de mulher semi-nua. Um pôster do Gahara. Obsessão com os Estados Unidos. Carlinhos, guitarra e carrinhos Hot Wheels. Carrinhos Hot Wheels. O que eu mais queria era te encontrar. O que eu mais queria era te encontrar. Como se vocês não morassem na mesma rua, não é mesmo? Olha, eu tenho amigos héteros, mas um deles tem 40 anos. Jefferson, será que já não tá na hora de você parar de andar com essas crianças? Será que já não tá começando a ficar esquisito você ir na casa de garotinhos com o pôster de Naruto no quarto? Calma de você e nem sei porquê. Só penso em você, garanto, eu quero te ter. Mais uma foto dela mesma. Essa menina, ela é extremamente obcecada consigo mesma. Ela não tem capacidade pra amar outra pessoa que não seja ela. Que Deus proteja o meu Felipinho. Que o Felipinho possa enxergar isso. Não caia nessa cilada, Felipinho. É engraçado, né, Felipe, que o seu quarto, ele é todo mega hétero. Menos o travesseiro, por algum motivo. Eu vou confessar pra você que essa é uma parte que me confunde muito. Cara, essa mensagem que esse menino manda é de um completo serial killer, psicopata, maluco. Primeiro, quem que manda dois reis seguidos? E aí depois vem um festa em casa, exclamação. Hoje, reticências. Vem buscar sua agenda? Trezentas interrogações? Carinha triste. Que montanha russa de emoções foi essa, cara? Que que isso? Festa em casa! Animação, empolgação. Hoje. Vem buscar sua agenda? Ameaça. Carinha triste. Ele parece um reptiliano que invadiu a Terra e ele tá tentando se passar por um ser humano e ele tá aprendendo como funcionam as emoções humanas e pra ele é tudo uma coisa nova e ele tá simplesmente usando todas as emoções humanas que ele aprendeu em um único texto. É isso que parece, Felipe Nardooni. E aí ele fica tão feliz que ele cai do nada. Porém, lembre-se desse fato, pois será muito importante mais tarde. Olha isso, cara. Ele é 100% o reptiliano porque ele não sabe qual que é a função de passar um creme de barbear e depois passar a lâmina de barbear. Ele acha que simplesmente é algo que humanos fazem. Ele não sabe qual que é a utilidade disso. Ele não sabe que isso é normalmente pra quem tem algum pelo no rosto. Que não é o caso dele. Ele tá secando o cabelo seco dele. Ele simplesmente está imitando os comportamentos humanos que ele observou. Existem pessoas no mundo que são inteligentes. Existem pessoas no mundo que são gênios. E existem pessoas que colocam o boné antes de colocar a camiseta. Que cara é essa que ele fez enquanto dizia eu te olhava pela webcam? Tem como você escolher uma cara mais assustadora, mais ameaçadora, mais desconfortável, junto com uma frase mais desconfortável, mais ameaçadora do que essa? não. Não. Ele com certeza é um reptiliano. Olha o jeito que esse desgraçado tropeça na menina. Isso não é normal, cara. Ninguém tropeça desse jeito. Esse cara, ele... Ele só pode ter labirintite. Mas é claro, ele tem labirintite. Tudo faz sentido se ele tiver labirintite. Lembra lá atrás quando ele caiu depois de receber a mensagem no celular? Labirintite. Ou quando ele caiu no sono falando na webcam? Labirintite. Ou quando lá no começo ele não conseguiu correr atrás da menina pra devolver a agenda dela? Labirintite. Por algum motivo misterioso, a música fica em inglês. Você também não achou curioso que ela tinha uma foto dele dentro da agenda dela? esse tempo todo? Não, isso não é fofinho. Isso é um pouco assustador e me faz repensar toda a história. E se desde o começo essa menina pretendia sequestrar e matar o nosso herói Felipe Nardone, o homem perfeito? Porque como todos nós sabemos, Felipe Nardone é o último obstáculo para que as mulheres não odeiem todos os homens. Ele é tão perfeito, um homem tão completo, que ele não é um homem, ele é um reptiliano, porque não existem homens tão perfeitos como ele. É claro que ele é um reptiliano. E essa garota egocêntrica, narcisista, que só pensa em si mesma, quer destruir Felipe Nardone. E isso eu não irei perdoar. Mas felizmente nós já conhecemos o resto dessa história. Felipe Nardone está bem. Ele está entre nós. ele continua sendo perfeito do jeitinho dele. E é isso que importa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Se está mais vídeos, veja mais vídeos, goste dos vídeos que você gosta. E esteja sempre comigo. Para sempre. Acompanhe esse canal para sempre. O que eu estou fazendo, cara?